Com a vossa cantora Bial, esta música linda do Senhor Jesus Cristo Espero que goste, não encontrei da minha igreja, vou cantar esta, ok? E essa luta, quando eu vivo Às vezes tento, mas não consigo, nem sempre é fácil Perceberá Há dias que nada me abala Eu sou tão forte Quanto uma muralha nada se atreve a enfrentar Mas há dias que parece sim Quem vai acreditar que Deus me vê Pensando bem, não mereço Que Ele por mim tenha preso como eu posso E não desistir de mim Eu sou repleta de falhas E sempre sou uma muralha Será que Deus ainda existiria em mim? Eu te amo, Jesus E nessa luta com a qual eu vivo Às vezes fraca, mas prosseguindo Sem onde posso me abrigar Sua palavra É quem garante É quem garante Que seja eu forte ou mesmo Perante nada, anula o seu cuidado Eu percebo sim que mesmo ali Em meios aos meus questionamentos Ele sabe que sou fraca E que não seria fácil Ele se importe Ele se importa e entende Minha dor Se estou eu falei comigo Se de alegria chupelo O seu amor não desiste de quem sou Ele sempre me encontra Onde quer que eu esteja Mesmo que eu me esconda Não, que não veja Se minha fé For fraca Ele não se afasta Mas vem ao meu encontro Desde que ainda creia Ele vem 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 Sim, ele vem Sim, ele vem 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 Sim, que mesmo ali Em meus questionamentos Ele vem Ele sabe que sou fraca E que não seria fácil Ele se importa e entende minha dor Se estou não vale comigo Se de alegria jubilou O seu amor não desiste de quem sou Ele vem Ele vem, Ele vem Ele vem, Ele vem Ele vem, Ele vem Ele vem, Ele vem, Ele vem Amo-te, Deus Ele vem, Ele vem Ele vem, Ele vem